E aí meus amigos, bora fazer dinheiro? Nesse vídeo vou trazer para vocês dois novos aplicativos pagando no Paypal. São aplicativos super simples e fáceis de usar. Se você está procurando aplicativos que realmente dá para ganhar dinheiro na internet de uma forma bem simples e prática, você tem que assistir esse vídeo até o final. Antes disso, não esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e de ativar o sino de notificações. Agora, sem mais delongas, bora para o vídeo. O nome desse primeiro aplicativo é Cash Out. Eu vou deixar o link dele aqui embaixo para vocês fazerem o download se quiserem depois de ver esse vídeo. Eu tentei achar digitando o nome dele na Play Store e tive dificuldade para encontrar, por isso que eu vou estar deixando o link aí que eu achei bem mais fácil. A primeira forma de ganho nesse aplicativo é o check-in diário aqui nessa parte de cima. Logo embaixo também você tem a opção de já entrar no app ganhando pontos, colocando um código de referência. Você pode colocar o do canal, que é esse que está aparecendo aí do lado, tá? Mas lembrando que isso aqui é opcional. Você pode querer colocar ou não. O aplicativo não fala quanto você vai ganhar por estar colocando o código. Deixa eu ver aqui. É clicando aqui nessa parte de invite, ele realmente não fala nem quanto a pessoa que indica vai ganhar e nem quanto quem coloca o código vai receber por isso. Voltando aqui agora as formas principais de ganho do app, nós temos quiz, tem roleta, tem raspadinha, tem playgames, entre outras coisas. Esse quiz são perguntas de matemática e nós vamos ganhar 5 pontos por cada pergunta. A gente tem 30 segundos para responder. Aqui na parte de cima fica a conta que a gente tem que resolver. Essa aqui está um pouco mais complicado. 6 vezes 7 mais 12. E aqui embaixo tem as opções e a gente deve assinalar aqui a resposta correta. Outra opção é a roleta. Não tem uma pontuação muito grande e também tem o limite de apenas 10 giros diários. Não gostei dessa opção da roleta. Muito sumica, muito mão de vaca. Vamos ver aqui se eu estou com sorte. Pelo menos vai sair uma pontuação alta. Deixa eu ver. 5 pontos. Beleza. Agora é só receber aqui os 5 pontos que eu ganhei. Voltando também, ele tem a opção do scratch, a famosa raspadinha. Aqui o limite é ainda menor. Temos apenas o direito a 5 raspadinhas por dia. Muito pouco também. Deixa eu ver. Ganhei 5 pontos. Também temos a opção de jogar alguns jogos e nós vamos ganhar pontos a cada 5 minutos jogando aqui os jogos. E são apenas 5 pontos. O ruim desse aplicativo é isso. É isso. É que a pontuação é baixa por cada tarefa realizada. E de limitado a gente só tem aqui por enquanto os jogos, essas ofertas e a opção aqui de assistir vídeos, que por enquanto não tem nenhum vídeo. Também temos a opção aqui mais embaixo de visitar alguns sites. Acho que eles vão adicionar depois, né? Porque o aplicativo é bem novo. Para você convidar outras pessoas para o aplicativo, vai clicar aqui em Invite, nesse íconezinho na parte de baixo, vai ter acesso ao seu código de convite. Para você fazer o saque, né? Retirado aqui do aplicativo, o bom é que pelo menos o valor mínimo de saque é baixo. Você vai clicar em Cash Out, Rewards. Clicou aqui, vai ter essas opções. Clica no Paypal. Temos 4 valores de saque, que é de 1 dólar, 2 dólares, 5 dólares e 15 dólares no Paypal. Para a gente retirar esse 1 dólar, precisamos acumular 5 mil pontos. Não sei, sinceramente, se vai ser uma tarefa tão fácil assim. Mas calma, como falei para vocês, são dois aplicativos nesse vídeo e agora assista o outro. O nome desse segundo aplicativo é Cash Well. O link para fazer o download dele também vai estar aqui embaixo, no primeiro comentário fixado. Ele já tem um pouco mais de algumas opções de ganho. Parece ser um aplicativo mais bem feito, com o valor mínimo de saque e também super em conta. Nós podemos sacar no mínimo 1 dólar aqui desse aplicativo no Paypal. Como formas de ganho, a gente tem aqui algumas ofertas. Também temos a opção de assistir vídeos, tá? E vamos ganhar 10 pontos, se eu não me engano, por cada vídeo assistido. É 10 ou é 5. O aplicativo também tem essa opção aqui, ó, do Scratch, famosa raspadinha. Aqui o aplicativo não deixa claro a quantidade de raspadinhas que a gente tem. Então, provavelmente, né, é ilimitado. Gain 5 pontos. Deixa eu coletar. Além dessas opções, o aplicativo também possui, indica e ganha. Qual ele vai dar? 20 moedas. Tanto para quem indica, quanto para quem coloca o código. Você pode colocar o código de convite do canal aqui, ó, em Enter e o Invitation Code. Vai ficar logo abaixo do seu código de convite, tá? O código do canal é isso que está aparecendo aí do lado. Claro que você não é obrigado a fazer isso. Faça se quiser e já para garantir esses 20 pontos. Sei que é pouco, né? Não é muita coisa, mas já ajuda. A gente também pode responder algumas perguntas da Paul Fischer, ó. Você pode ganhar dinheiro também respondendo pesquisas. Tem o bônus diário, ó. Só clicar aqui para garantir já. Deixa eu ver. Beleza, ó. Vou coletar aqui os 10 pontos. Para efetuar o saco, é só clicar aqui, ó, em Rending. E aqui tem aquela opção de um dólar que eu já falei para vocês. Qual a gente precisa acumular aqui 10 mil coins para retirar esse dólar. Se você gostou de algum desses aplicativos, o link para fazer o download deles vai estar aqui embaixo do primeiro comentário fixado, como já mencionei. Antes de ir, se você curtiu o vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se não for inscrito e ative o sino de notificações. Te desejo muita saúde e prosperidade. Nos vemos em um dos próximos vídeos. E agora, bora fazer dinheiro! E aí